Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Idade, idade, idade de nós. Idade, idade, idade de nós. Ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, Idade, idade, idade de nós. Idade, idade, idade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, Júlio a Deus, Pai, que nos perdoa. Idade, idade, idade de nós. Idade, idade, idade de nós.